Abertura Na aflição Na tribulação Nos dias mais difíceis Te adoro Senhor Com tudo que sou Ao Deus que me dá a vida Cantarei Ao Deus que me dá a vida Buscarei Mostra-me De Ti ao Teu amor E quando o sol se for Te darei minha canção Enche-me De alegria e paz Teu amor me satisfaz Deus da minha salvação Na aflição Na aflição Na tribulação Nos dias mais difíceis Te adoro Senhor Com tudo que sou Com tudo que sou Te adoro Com tudo que sou E quando o sol se for Te darei minha canção Deixe-me De alegria e paz Teu amor me satisfaz Teu amor me satisfaz Por maior Por maior que seja Deus da minha salvação Teu amor me satisfaz Deus da minha salvação Com tudo que sou Com tudo que sou